Oi gente, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Após a eliminação do gauchão, o Grêmio foca no Guarani do Paraguai. Inter apresenta atacante Marcelo Cirino, Guarani de Bagé, 110 anos de histórias e conquistas. E uma entrevista sobre o legado dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E depois de ser eliminado das semifinais do gauchão, o Grêmio agora volta as suas atenções para Libertadores da América. Na próxima quinta-feira, o tricolor encara o Guarani do Paraguai na Arena. Uma vitória deixa a equipe na liderança do Grupo 8. Depois de perder a decisão para a final do gauchão para o Novo Hamburgo nos pênaltis no Estádio do Vale, o Grêmio treina avisando uma vitória contra o Guarani do Paraguai na próxima quinta-feira na Arena. A eliminação no estadual levantou dúvidas sobre o elenco tricolor, que desde o segundo tempo contra o Deportes Iquique, também na Arena, não tem apresentado bom futebol. Caso vença o Guarani, o Grêmio vai para 10 pontos no Grupo 8, assumindo a liderança. Caso os chilenos do Iquique percam ou empatem contra o Zamora, o tricolor encaminha a classificação antecipada. O time tem um desfalque, Edilson, que para por 15 dias. Léo Moura deve assumir sua vaga na lateral direita, saindo de sua posição do meio campo. O técnico Renato ainda não anunciou quem assume essa vaga na meia direita. É, e o Deportes Iquique está jogando neste momento contra o Zamora no Chile pelo Grupo do Grêmio. A partida já está nos acréscimos. No final do programa a gente dá um placar para vocês. E agora a gente fala do Inter. Ter anunciado ontem como novo reforço colorado, Marcelo Cirino, que teve apresentação oficial esta manhã na sala de conferências do estádio Beira Rio. O atacante de 25 anos apareceu para o futebol há quatro anos, atuando pelo Atlético Paranaense. Velocista e artilheiro, logo foi contratado pelo Flamengo, onde teve um início pouco promissor. Na atual temporada, Cirino apresentava uma certa recuperação, atuando em nove jogos e marcando seis gols. No Inter, ele vestiu a camisa e prometeu recuperar o futebol perdido. Ao menos na apresentação, usou a número 77. Agradeceu ao Inter, que fez um grande esforço para contratá-lo. Para contar com o jogador até o final desta temporada, a direção colorada cedeu o volante Eduardo Henrique ao Atlético Paranaense, que bancará os salários de Cirino, cerca de 170 mil mensais, e só pagará algo aos paranaenses caso deseje comprá-lo ao final do ano. Com a chegada de Marcelo Cirino, o Inter passa a contar com nove atacantes para a temporada. Brenner, Valdívia, Diego, Carlos, Nico Lopes, Robertson e Sasha, além de Cirino e William Potker, que se apresentará após as finais do Paulistão. E é bom lembrar que o Plano de Jogo desta terça-feira está sendo transmitido ao vivo no Facebook. Você está convidado a participar usando a hashtag Plano de Jogo. Vai lá e deixe o teu recado. Há 110 anos, em 19 de abril de 1907, um grupo de jovens se reunia na Praça da Matriz, em Bagé, para fundar um clube de futebol. A ideia resultou, anos mais tarde, na conquista de dois campeonatos gaúchos, além de uma série de outros títulos e uma história indelével no futebol gaúcho. E poucos clubes do Inter, ou melhor, poucos clubes do interior, têm o currículo que o Guarani de Bagé carrega. E a gente vai conhecer um pouco dessa saga do Alvirubro do Sul, do Estado, na reportagem especial de Angélica Coronel. Tem a história de fundação mais bonita que um clube de futebol pode ter. Por quê? O futebol, quando chega no Brasil, ele só era praticado por jovens ricos. Porque o futebol era um esporte da elite. Poucos sabem disso. E o Guarani foi o primeiro clube, talvez, a ter popularizado mais. Tanto é que ele foi fundado por 11 jovens boêmios e intelectuais. E por que Guarani? Inspirado na ópera Guarani, do Carlos Gomes, que se inspirou no romance de José Delencar, o Guarani, no grande romance de Peri, com Ceci. Então, eles eram intelectuais e por daí fundaram o Guarani. E por que o Estádio Estrela da Alva? Ora, eles eram boêmios, intelectuais e boêmios, gostavam da noite. E qual é a última luz que surge na noite? É a Estrela da Alva. Quando a Lua está indo embora, surge a Estrela da Alva para iluminar mais um pouco a noite. Então, tem que ter aquela música, depois, que a Lua anda tonta com o tamanho esplendor. A Lua fica tonta com o esplendor da Estrela da Alva, que é o Planeta Venso. E daí que o Estádio chama-se Estrela da Alva, porque aqueles fundadores eram iluminados por ela. A Estrela da Alva é a lua anda tonta com o tamanho esplendor. Há 110 anos, o Estádio Estrela da Alva é a casa de um dos clubes de futebol mais antigos do Rio Grande do Sul. O vermelho e branco do Guarani tem como símbolo um índio e como marca muitas conquistas. Bicampeão da Segundona e da Terceirona, é ainda o único clube do interior a conquistar duas vezes o Campeonato Gaúcho, em 1920 e 1938. A foto mostra como foi a comemoração nas ruas de Bagé. Era época de grandes ídolos. No tempo que o Uruguai era o templo do futebol, era muito comum o Guarani trazer grandes jogadores do Uruguai, da Argentina. Inclusive trouxe um, em 1938, trouxe Salvador Rubilar, que era da Seleção Nacional do Uruguai. Ele foi campeão estadual aqui e ele era da Seleção Nacional do Uruguai. Então era comum ver jogadores uruguais. De lá pra cá, o clube projetou jogadores como o zagueiro Raul Calvete, bicampeão da América e do Mundo pelo Santos, e o lateral branco da Seleção Brasileira. O último título foi o de campeão da Terceirona no ano passado. Uma campanha que vai ficar marcada também porque o maior clássico da região, o Baguá, foi cancelado duas vezes, por causa de um surto de cachumba entre os jaldinegros. Agora, na divisão de acesso, o Guarani está em sexto lugar no Grupo A. Vai ser difícil. O campeonato nunca foi fácil, nunca foi nada fácil pro Guarani. E não está sendo esse ano na comemoração dos 110 anos. Mas eu acredito, tenho a certeza, de que vamos aí conseguir uma classificação pras partas da final. E se nos deixar chegar no quadrangular final, aí sim, fica diferente o Guarani quando chega pra causar, como se diz na gíria futebolística. Do time vencedor do ano passado, restam poucos jogadores. O novo elenco é formado por jogadores mais maduros, mas ainda com pretensão de disputar a série principal, como o goleiro Anderson. Parte da motivação está no pequeno corredor entre o vestiário e o gramado. São cartazes com fotos da família. Foi a ideia do Wellington, né? O nosso jogador ali, o volante, ele resolveu tirar fotos de todas as famílias, familiares dos nossos jogadores e colocar aqui pra dar mais motivação na hora de entrar em campo, né? Isso é importante, né? 110 anos de histórias e projetando o futuro. Como vários times do interior, o Guarani se mantém com doações dos empresários locais e com o amor dos torcedores. O time da fronteira oeste segue vivo, guerreiro e pronto para mais conquistas. Bela história do Guarani de Bagé, vida longa ao clube. E agora a gente fala de Olimpíadas, é isso mesmo. O planejamento, a execução e o impacto social dos Jogos Olímpicos Rio 2016 serão um tema em destaque na 12ª Sessão Internacional para Profissionais de Educação Física de Instituições de Ensino Superior, que acontece de 25 de maio a 1º de junho em Olímpia, na Grécia. O evento é organizado a cada dois anos pela Academia Olímpica Internacional, que escalou como palestrante o coordenador de Educação Física da Uni La Salle Canoas, que está aqui ao meu lado, o Roberto Mesquita. Tudo bem? Satisfazente receber aqui. Bom, primeiramente, em nome do La Salle Canoas, quero agradecer a oportunidade de apresentar o meu plano de jogo. Que bom, bacana. Me diz uma coisa, Mesquita, a gente sabe que a Academia Olímpica é uma importante referência, é um centro que trabalha muito com essa questão do estudo, da difusão e do conhecimento do olimpismo. Qual vai ser a tua contribuição nessa palestra? Tu vais falar sobre o legado e o que tu pode adiantar para a gente do que tu vai dizer lá na Grécia. Além do legado, o impacto na mídia e esse impacto social. A ideia é apresentar uma proposta independente. Eu não tenho relação com a organização dos jogos. E eu penso, tenho uma visão, assim como todos têm no esporte, assim, no futebol é mais comum aqui no Brasil. Cada um tem a sua opinião, né? Enfim, eu fiz uma análise e vou apresentar essa análise de modo independente. E o que tu poderia destacar dessa análise com relação ao legado? Ficou algum legado? O que que ficou? Bom, vamos começar, vou retroceder um pouquinho, alguns meses, aproximadamente dois meses antes dos Jogos Olímpicos, o Estado do Rio de Janeiro decretou o estado de calamidade. Isso tem uma causa e tem uma consequência. Uma causa, nós agora entendemos um pouco mais fácil, com o vice-governador do Rio de Janeiro, nós sabemos o que aconteceu e essa verba toda que seria destinada aos Jogos, por parte do Estado do Rio de Janeiro, não só do Estado, mas era uma verba significativa, ela foi cortada. Sim. E isso impacta no legado. Nós não temos dúvida disso. Então, no caso, por exemplo, o metrô, que transportava as pessoas e atualmente ainda transporta, né? Da Zona Sul até a Barra da Tijuca, por exemplo, teve que ter um suporte do governo federal. Sim. A Bahia de Guanabara teve dificuldade na despoluição, né? A proposta era de 80%, mas não teve esses 80% de despoluição. Então, nós começamos por aí e ainda tem a questão da administração, da verba, né? De todas as esferas que nós tivemos. Sim. E assim que, e falando mais objetivamente com relação aos Jogos, após os Jogos, né? O que que ficou? Tu contou esse histórico aí já do início, que já foi um início meio dificultoso, mas após as Olimpíadas, qual é a avaliação que tu vai fazer? O que que ficou de legado ou não? É que aí fica mais fácil de entender, por exemplo, que uma das arenas olímpicas, a Arena do Futuro, onde ocorreram os jogos de handball, a modalidade de handball e do goalball nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, ela tinha uma proposta de legado de ser doado esses equipamentos todos para quatro escolas públicas, municipais, e ainda não iniciaram essas obras. Sim. Mas, oficialmente, a proposta era que iniciasse em 2016, para terminar em 2017, ainda não iniciaram. Então, as pessoas ficam inseguras, porque as propostas anunciadas anteriormente ainda não aconteceram. Tu acha que, de um modo em geral, Mesquita, o legado poderia ser muito maior do que ficou? Pelo que eu posso perceber na tua avaliação, houve aí uma falha de gestão muito grande, desvio de valores que poderiam ser utilizados nisso. Mas, na tua avaliação, tu acha que esse legado deixou a desejar? Não, eu não tenho dúvida. É importante dizer também, porque o tempo, às vezes, não permite, mas é que, claro que existe uma proposta, um legado positivo, a influência, por exemplo, dos jovens pelo esporte, a prática da atividade física, um incentivo da prática da atividade física, isso é inegável. Os turistas que vieram aqui e deixaram dinheiro. Essa questão das Forças Armadas também, que investiram muito nos seus atletas, isso pode ser considerado um fator positivo também? É positivo porque eles vão manter essa verba e os atletas, que são os atores principais, nós precisamos pensar neles, não só como um detalhe. E como eles vão manter essa verba, então um dos patrocinadores não se perderam. Mas uma reportagem recente publicada, foi o André Baibisch, que entrevistou 16 atletas olímpicos, ele deixou registrado ali que 13 perderam apoio, somente 3 estão com o mesmo apoio. Mesmo as Forças Armadas mantendo, não significa que o apoio é mantido na totalidade, porque eles têm mais de um apoio. Certo. Mesquita, esse é um assunto muito interessante, é intenso, é complexo. A gente vai te convidar para vir ao programa, talvez o nosso TVA Esportes, que é um programa mais extenso, para falar mais sobre isso antes de tu ires para a Grécia. Mas desde já eu te desejo uma boa sorte e é muito importante que uma pessoa com essa tua visão, independente, como tu falou, possa estar lá, né, falando a respeito desse assunto. Eu, desde já te agradeço e desejo boa sorte, mas a gente vai se falar antes disso. Ok. Tá bom? Muito obrigado. E junto com o encerramento do programa, também chegou ao fim o jogo entre Iquique e Zamora. Faltando cinco minutos para o fim do jogo, o Zamora vencia por 3 a 2, mas o Iquique buscou a virada e ganhou por 4 a 3. Com isso, os venezuelanos estão eliminados do torneio sem chances de classificação. E o Iquique alcança o Grêmio e Guarani, ficando a um ponto dos dois. Ou seja, mais do que necessário é uma vitória do Tricolor para que o clube fique tranquilo na Libertadores. A gente fica por aqui e até amanhã. E aí 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 E aí